Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo S.A., este é o canal de resumos dos principais livros não-ficção já escritos até o momento. Neste vídeo, você encontra as principais ideias do livro. As armas da persuasão. Indicamos a leitura completa do mesmo para a total compreensão do assunto. Caso tenha interesse, confira na descrição o link para este livro completo. Já aproveite, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os resumos de livros que mudarão a sua vida. Então vamos lá! Descubra as armas de influência. Para convencê-lo e fazê-lo concordar, garçons, consultores e vendedores usam diferentes técnicas para influenciá-lo a conseguir o que desejam. Para entender como funciona a persuasão em escrever seu livro, o autor, PhD, psicólogo que já trabalhou para várias empresas, leu vários guias de vendas, participou de treinamentos de vendas e realizou uma extensa pesquisa para entender e descrever o motivo pelo qual as pessoas dizem sim quando eles querem dizer não. Ele se aprofunda nas técnicas dos profissionais de persuasão e tenta entender como essas técnicas moldam nossas mentes. Este livro descreve estratégias psicológicas que podem ser usadas no processo de persuasão. Eles são agrupados em seis táticas principais, que ele chama de armas de influência. Essas armas envolvem reconhecer padrões de comportamento e usá-los para atingir os objetivos desejados. Pessoas com habilidades de persuasão aguçadas aprendem a reconhecer esses padrões e a usá-los para tentar fazer a outra pessoa concordar. Padrões de comportamento fixos. Todos os animais têm padrões fixos de comportamento quando estímulos específicos são apresentados. Exemplo, quando uma mãe peru ouve os sons característicos de seus filhotes, seus instintos maternais são ativados. Se um bezerro não consegue fazer esse som, corre o risco de ser negligenciado pela mãe ou até mesmo morto. Por outro lado, se um objeto inanimado ou outro animal fizer o mesmo som, a mãe peru reconhecerá o som como um filhote e sentirá afeição maternal pelo objeto. Esta resposta é automática. Padrões fixos de comportamento funcionam bem na maioria das vezes e simplificam nossas vidas, mas também podem ser usados para nos enganar. A mente humana prega peças em nós. Por exemplo, simplesmente adicionar a palavra porque a um pedido pode aumentar as chances de o pedido ser aceito. Esses padrões fixos são necessários porque reduzem a atividade cerebral necessária para agir em cada situação. Vejamos um exemplo de como nossa mente pode ser enganada. Certa vez, devido a um erro de impressão, um cupom de desconto que não oferecia desconto foi enviado a clientes de uma loja. Curiosamente, o cupom sem desconto era tão atraente para os consumidores comprarem quanto o cupom de desconto real. Princípio de contraste Nós, humanos, percebemos as coisas que estão próximas umas das outras de maneira diferente das coisas que nos são apresentadas isoladamente. Por exemplo, se um produto mais barato é mostrado antes de um produto mais caro, o segundo produto aparece mais caro em nossos cérebros. Por exemplo, um vendedor de roupas tenta fazer com que os consumidores comprem primeiro os produtos mais caros. Se eles não compram isso, eles acham que outros produtos têm preços muito mais baixos do que realmente são. Os corretores de imóveis também se aproveitam disso. Eles começam mostrando as propriedades mais caras que seus clientes estão procurando, diminuindo suas expectativas para que, quando virem uma propriedade que o corretor realmente deseja vender, percebam o quanto ela é econômica. Os revendedores de carros também aproveitaram isso. Eles primeiro negociam o valor do carro e depois o valor das opções. As seis regras de Cialdini Vejamos agora as seis regras que Cialdini descobriu que permitem persuadir de forma eficaz e evitar ser persuadido. Vamos encontrá-los. Regra 1. Reciprocidade O ser humano sempre procurou retribuir com gratidão o que os outros deram. Tendemos a não gostar daqueles que não retribuem conosco. Essa regra é tão poderosa que, mesmo que não gostemos de alguém, nossa natureza recíproca pode nos fazer eventualmente ceder a essa pessoa se ela fizer algo por nós. Cialdini nos traz um exemplo interessante de reciprocidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente Lyndon Johnson conseguiu aprovar várias leis no Congresso por meio da assistência que prestou aos membros do Congresso. Jimmy Carter, por outro lado, teve dificuldade em reformar a lei porque não ajudou os delegados. Outro exemplo, na Associação Ari Krishna, seus membros eram obrigados a oferecer flores aos transeuntes antes de pedir doações. Depois de ganhar uma flor, as pessoas ficam mais propensas a doar. Mesmo uma amostra grátis pode despertar a reciprocidade de uma pessoa. Muitas pessoas têm dificuldade em dizer não a alguém que lhes deu uma amostra grátis do produto antes. Por exemplo, os vendedores da Emoe oferecem aos clientes em potencial uma avaliação gratuita de uma linha de produtos por alguns dias. Quando um cliente usa o produto, é difícil para ele não comprá-lo depois. Durante a Primeira Guerra Mundial, um soldado alemão atravessa a fronteira e captura um soldado inimigo. Ele encontrou os soldados inimigos desprotegidos, comendo, sem perceber a ameaça. Ele ofereceu pão aos soldados que queriam capturá-lo e em troca voltou sem capturar o inimigo. A regra da reciprocidade faz com que você incorra ativamente em dívidas. A sociedade espera que retribuamos as pessoas que nos dão algo, mesmo que não peçamos nada. Por exemplo, quando uma mulher concorda que um homem lhe pague bebidas em um bar, ela é considerada disponível para esse homem. Uma das maneiras pelas quais aceitam sua solicitação é fazendo uma solicitação grande e complexa, que provavelmente será negada em primeiro lugar. Depois de dizer não, faça um segundo pedido, desta vez um pouco mais suave. É importante que o primeiro pedido seja ousado, mas não irreal. Depois de um pedido ousado, as pessoas sentem que algo em troca é devido, então pedidos modestos tendem a ser aceitos. Se houver versões mais caras e mais baratas do produto, é melhor aconselhar a outra parte a comprar primeiro o caro. Com essa abordagem, fica muito mais fácil vender produtos a um preço mais barato. Depois de concordar com uma concessão, nos sentimos responsáveis e realizados. O compromisso nos faz acreditar que fizemos a diferença, e é por isso que somos mais vulneráveis. É importante identificar quando somos obrigados a nos envolver em reciprocidade por motivos comerciais. Nesse caso, precisamos nos programar mentalmente para entender que não precisamos devolver uma oferta comercial. Regra 2. Compromisso e consistência. Depois que fazemos uma escolha ou assumimos uma posição, as forças pessoais e interpessoais nos compelem a agir de maneira consistente com essa escolha ou posição. Nossa cultura valoriza pessoas consistentes. Além disso, consistência significa que não precisamos reconsiderar nossas escolhas todas as vezes. Uma vez que uma decisão é tomada, não queremos pensar nela novamente. Durante a Guerra da Coreia, o PCC pediu aos cativos americanos que dissessem coisas relativamente inocentes como a América não é perfeita e o desemprego não é um problema nos países comunistas. Uma vez atendido o primeiro pedido, os chineses continuaram pedindo mais, e os cativos se comportaram de acordo com a frase anterior. Muitos até fugiram. No jornalismo, por exemplo, quando um editor pede a um escritor que escreva um artigo em apoio a uma causa, as pessoas confiam no escritor para defender a causa. A princípio, concordar com pequenas exigências pode parecer trivial, mas aos poucos muda a autoimagem da pessoa, tornando-a mais persuasiva. Se confiarmos que estamos fazendo algo por nós mesmos e não por pressão externa, seremos consistentes e comprometidos. Para evitar se tornar uma vítima de sua própria consistência, sempre pergunte a si mesmo, faria essa escolha novamente. Você precisa responder a isso ignorando o que disse ou fez antes. Se a resposta for não, não crie motivos para dizer sim e seja coerente, apenas diga não e siga em frente. Regra 3. Prova social. Se vemos outros adotando o mesmo comportamento, tendemos a aceitar que um comportamento é mais correto. Quanto mais pessoas fazem isso, mais correto o comportamento nos parece e mais inadequado nos sentimos em não nos envolver nele. Os seres humanos usam o comportamento dos outros para decidir qual comportamento é melhor para eles. Por exemplo, programas de entrevistas usam risadas gravadas para fazer as pessoas rirem mais e com mais frequência. Isso se aplica até a piadas de mau gosto. Os servidores tendem a colocar alguns dólares em seus potes de gorjeta para que as pessoas se sintam obrigadas a dar mais gorjetas. No massacre de Jonestown, as pessoas seguiram e tomaram veneno, levando ao suicídio em massa. As pessoas seguem o que os outros estão fazendo sem saber, e isso leva à tragédia. Outros exemplos incluem, quando a notícia de um suicídio chega às primeiras páginas dos jornais, mais suicídios ocorrem, e o conceito de ignorância pluralista, onde ninguém responde a um evento ou acidente em um grupo de estranhos. Se você se encontrar em uma situação semelhante em que precisa evitar que as pessoas ignorem um incidente, ligue para alguém do grupo e dê a ele uma tarefa. Outros seguirão e agirão. Perceba que a prova social costuma ser uma farsa, como uma risada em um talk show. Quanto mais pessoas agem, quanto mais pessoas repetem, maior a bola de neve. As coisas podem se tornar uma bola de neve quando ignoram o que está acontecendo, mas todos agem como se todos soubessem. Regra 4 – Aprecie A apreciação também é uma arma de persuasão. As pessoas gostam das coisas por diferentes razões. Uma delas é o apreço pela atratividade física. Quando outras pessoas acham uma pessoa atraente, isso filtra sua percepção dessa pessoa. Nosso cérebro tende a não aceitar que julguemos uma pessoa por sua aparência, mas na verdade isso acontece o tempo todo. Estudos têm mostrado que criminosos mais atraentes tendem a receber sentenças mais curtas do que criminosos pouco atraentes. Os professores tendem a pensar que crianças mais bonitas também são mais inteligentes. Pessoas atraentes têm mais facilidade em persuadir os outros. A única vez que isso não acontece é quando essa pessoa é vista como concorrente da pessoa a ser persuadida. Outro aspecto que gera valorização é a semelhança. Gostamos de pessoas que são como nós. Assim, os vendedores de carros buscam encontrar terrenos comuns, como esportes, times ou mesmo comunidades, para mostrar que são semelhantes aos compradores. Junto com atração e semelhança, saudações e elogios também geram apreciação. Os humanos adoram ser lisonjeados e os elogios tendem a aumentar sua apreciação pelo elogiador, mesmo que o elogio não seja sincero. A familiaridade também gera apreciação. Se você tiver alguma familiaridade com outra pessoa, como um nome compartilhado, isso pode atrapalhar seu julgamento. Finalmente, a associação também pode gerar apreciação. Pessoas que sempre trazem mais notícias acabam com conotações negativas, enquanto pessoas que só trazem boas notícias tendem a ser mais populares. Por exemplo, os homens que viam um carro com uma mulher atraente tendiam a dar uma nota mais alta ao carro do que os homens que viam um carro vazio. Por isso é importante que os anunciantes se associem a uma imagem positiva. As conexões não precisam ser tão lógicas quanto no exemplo do carro. Essa técnica funciona porque as pessoas associam o que veem, se gostarem do que veem, a classificação de um dos itens sobe. Por exemplo, as pessoas manipulam a visibilidade de suas conexões com vencedores e perdedores evitando os últimos. Essas características são especialmente comuns em pessoas com baixa autoestima. Muitas pessoas tendem a exagerar em seus relacionamentos para obter sucesso, enquanto outras tentam exagerar o sucesso daqueles com quem estão conectadas para parecerem mais bem-sucedidas. Proteja seus sentimentos pela outra pessoa não pensando nela ao dizer sim ou não. Mesmo que você goste da outra pessoa, você deve pensar sobre isso e se perguntar, eu diria sim a esse pedido apesar de tudo isso. Regra 5. Permissões. Somos programados para obedecer a autoridade na maior parte do tempo. E muitas vezes vemos a ordem isoladamente, em vez de entender o quadro geral. Isso nos torna vulneráveis a símbolos de autoridade, como títulos, roupas e acessórios. Por exemplo, se alguém for apresentado como professor, os alunos perceberão que ele é fisicamente mais alto do que se a mesma pessoa fosse apresentada como aluno. Outro exemplo estranho, os motoristas de táxi tendem a passar buzinar menos para carros de luxo do que para em carros mais antigos. Quando as pessoas fazem essa pergunta, elas tendem a subestimar e não acreditar que são vulneráveis a esses símbolos. Para evitar ser persuadido pela autoridade e seus símbolos, você deve se perguntar, a autoridade dessa pessoa é real? Ela é realmente uma especialista neste campo? Por que um funcionário se importaria se você concorda com ele? Se confiarmos na imparcialidade da autoridade, é mais provável que ela nos convença, por isso é importante descobrir o que a interessa em nós. Regras 6. Escassez. Frequentemente, o mero pensamento de perder algo que possuímos nos motiva mais do que o pensamento de ganhar algo de valor semelhante. Acreditamos que o difícil de alcançar é melhor do que o fácil. Assim, nossas mentes veem a escassez como sinônimo de qualidade. Além disso, quanto mais escassas as coisas se tornam, menos nos consideramos livres. Odiamos perder a liberdade que já temos. Quando a KGB tentou tirar as liberdades que Gorbachev havia concedido aos cidadãos da URSS, o povo se rebelou e lutou. As pessoas não desistem de sua liberdade sem lutar. Outros exemplos interessantes de como a escassez nos afeta. Quando os pais intervêm nos relacionamentos adolescentes, os amantes tendem a querer ficar juntos com mais frequência e se casar mais rapidamente. Informações censuradas são mais valiosas do que informações públicas. Em alguns casos, é melhor censurá-lo do que mantê-lo aberto para a melhor divulgação das informações. As revoluções acontecem com mais frequência quando as economias passam por baixos que levam as pessoas a perder coisas. Escassez e competição combinadas também são uma arma poderosa. A ABC perdeu 2 milhões de dólares depois de pagar 3,3 milhões de dólares pelos direitos exclusivos do filme Poseidon. Poderia ter custado apenas 1,3 milhão de dólares, mas gastou mais porque queria lidar com a escassez e as ofertas das rivais CBS e MBC. A verdadeira alegria está em experimentar algo, não apenas em possuí-lo. A escassez nos leva a comprar coisas apenas para tê-las. Pense bem antes de comprar algo que procura só porque é raro. Este projeto será útil no futuro? Impacto imediato Uma arma de influência é uma reação instintiva que usamos para tomar uma decisão quando não entendemos algo. Entender essas armas é fundamental para que possamos cada vez mais tomar essas decisões e fazer essas análises imediatamente. Num mundo onde tudo está em constante mudança e novos produtos, serviços e pessoas surgem constantemente nas nossas vidas, é necessário estarmos cada vez mais atentos a todas as armas de influência. Precisamos absorvê-los para responder adequadamente ao que o mundo nos dá. Também precisamos construir defesas contra empresas e marcas que usam essas armas de forma antiética e espalhar o conhecimento para que o maior número possível de pessoas entenda como elas funcionam, afastando persuasores nefastos. Conclusão Para poder persuadir as pessoas e evitar ser vítima da persuasão, você precisa entender os comportamentos que acontecem em nossas cabeças que nos fazem concordar uns com os outros e concordar. Em seu trabalho, Cialdini expõe seis princípios básicos para lhe dar uma ideia de como funciona a persuasão. Memorize-os, pratique-os e adote-os em sua vida para evitar cair nas armadilhas psicológicas em que nosso cérebro acaba nos deixando cair. E aí? Gostou do conteúdo? Deixe o like, inscreva-se no canal e comente abaixo a sua opinião sobre o livro. Deixe dicas e sugestões de livros para os próximos vídeos. Um abraço e até mais!